Vai pra esse GugaMine, vai pra esse GugaMine aí. Eu sou do lado do GugaMine. Chimes, caiam de boca no meu pau, meu. Olha o que o cara tá falando. Deixa o cara. Eu não print, não, na verdade eu vou printar agorinha. Marcos, herê, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, não é você ali. O Marcos, herê, tá aqui. Será que eu mato? Eu tento matar, né? Eu não sei se mata herê, não é aquele amiguinho da Gabi? Ele tá na sala, velho. Não mata? Beleza. Cuidado, Fênix. Ele sabe o carinha serve pra sair já. O GugaMine. Morreu. Agora vai começar a hack, hack, hack. Tá vendo? Ou não, o cara é inteligente. Quando eu era Steve, eu entrava nos bagulhos doido lá. E tipo, eu ficava chamando todo mundo de hack, caralá. Quando eu era Steve, eu jogava no MM2, eu xingava todo mundo no barragem todo dia. Ele é banido? Não, não tinha o teste? Sai. É sério, velho. Tem uma vez que ficou uma semana sem entrar nenhum mod, nada. Não tinha mod nenhum. Nossa, chega os caras, caralho. Não pega minha madeira, pera aqui. Que fez um pouquinho. E aí? É madeira. É madeira. Aqui. Vai. Mano, os caras é tanto meu fã, é que eles falam, uh, tem Skype, eu falo não, velho. Eles acham que ele ia jogar muito contigo, porque você é foda na SG. Um abraço aí pra vocês. Nossa. Um abraço aí que eu tenho fã. Um abraço, um abraço. Um abraço aí, então. Quando você estiver fãzinho, vocês falam comigo, não, mano. Eu tenho fã. O cara chegou e disse pra mim. Só foi escrita. Aí ele saiu. Claro. Ah, vem aqui, Gabi. Gabi, tá. Adeus. Eu quero dizer que foi mal. Eu quero dizer que foi mal. Não, não era isso que eu quis dizer. Ai, meu Deus. Eu vou fazer fã. Aqui, aqui o cara. Aqui a fã. Calma. Ah, como que o cara subiu? What the fuck? Ele é hacker, ó. Um trem ali. Tem, tem. Morreu. Morreu de queda. Bom, para o cara. Batei, uai. Minha missão é matar isso. E o Paulo Marcos? Rê, rê, esse. Vou solar time de dois. Vou solar time de dois. Pai, Pai. Pai, Pai. Meu Deus. Vitoral. Tá voado, não peguei nada. Aqui, aqui, ó. Obrigado. Ele deve perder, Pai só tava com o coração. Lamento. Ele só tá o nosso. Tá a ponta ainda. Eu vou ficar nessa aqui, você vai na outra. E começar o clube. Não, eu tenho o Marcos, Rê, rê. Pra esperar vocês aí. Tem o Marcos, Rê, rê. Quê? Tem o Marcos, Rê, rê. Vamos logo. Marcos, 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 Rê, rê. E ele também é time. Print. Tá. Exato. Eu vou pintar esse cara ainda, viu? Como é que é o nome das pessoas que não gostam de games que se... Ah, não, eu não vou nem pintar, eu não vou perder o meu tempo. Prefiro... Prefiro de não ser rápido. Onde você quer aí, Niki? Não vamos começar o BVP, não? Na ilha do Marcos. Mas, tipo assim... Já começou o BVP? Não. Não vou denunciar esse cara, não. Como que vai ser o BVP, então? A porra tava lhe merando. Meu Deus. O BVP não vai ser. Vou não. Ah, que borricho. Que borricho, o quê? Fiz o Espeitoral. Ah. Não é por causa que você é preconceituoso. Cara, se ele chegar mais uma vez, eu vou pintar. Na moral, Fênix cheguei no meio, na moral, Fênix nem avisa. Oi? Faz foder, Fênix, chega no meio e nem avisa. Uai, eu pensei que já era o BVP, só que aí não era. Eu fiquei com preguiça. Ai, pega, pega. Ai, não tem nada de bom. Eu peguei a picareta, se fode. Eu ia pegar a espada. Eu peguei a espada. Eu peguei os bagulhos que você nem queria pegar. Eu peguei a espada também. Então, tudo moleque que se conheceram pelo server e se acharam. Não. Não. Então, nós conhecemos pela testa. Pela testa. Posso brincar com você? Vamos brincar, jogar ovo. Cara, capeta. Ai, eu vou usar uma... User joined your channel. Eu tenho que ir ali. User left your channel. Marcos, 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 vem até nós. É a mulher, Marcos, Paulo. Calma aí, que aqui tem alguma coisa boa. Ah, tá. Já sei. Toma. Mas fala que é da 2. Nossa, eu fui mandando a pique pra Gabi. Eu mandei, completei ela. É, tamo. Faz o que você quiser. Com esses filmas aí, eles estão topando. Tem um diva aqui no meio, né? É. Como é que faz pra... Ai, meu Deus. Tem que pegar a mão no bobo. O que eu tô fazendo, Marcos? Nick, olha pra cima, olha pra trás, olha pra cima. Eu vou lhe tirar um ovo bem agora. Opa. Tô quase morrendo, Marcos. Tacou, passou meu veneno, nossa. Marcos, o que você vai fazer com o Dima foi que daí? Não, 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 não. Usar. Vai pra dentro, vai pra dentro, vai pra dentro. Eu tenho mais Dima aí, tipo, eu faço... Para com os filmas que você for. Calma, vai, tá acabando, tá acabando. Cara, ó, eu vou usar essa cabeça em você. É, Flame 1. Eu tô com a outra life, para. Faz respeito. Calma aí, aí. Se ninguém quiser fazer com o 9 Dima, eu vou fazer uma calça pra mim, na moral. Acabou, acabou. Agora acabou. Vamos ver se não tem mais nada aqui. O que? 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 Eu peguei coisas iniciais. Fora? Tá, ele fez uma espada, né? Fez uma espada, né, Marcos? Não, na verdade, eu não tenho XP, cara. Como que vocês pegaram XP? Vocês são todos ladrão, meninas. Eu vou fazer um capacete. E uma bota pro Marcos. Vem aqui, Marcos. Ah, não me dizia XP. Oi? Vem aqui, Marcos. Eu fiz um capacete e uma bota pro Marcos. Pega. User joined your channel. O que é isso que deu? Tá mal. Vamos pra cada ele? Vai cantar. Vai cantar. Vem aqui, tem lixo, vai se perder. Ai, eu vou morrer Já volto Nossa, o repulsão Ai, eu vou morrer, quer ver? Wtf, não acertou em mim Ai, porra, eu tô caindo Não tô acertando em mim Sai Eu atirei no chão, né? Não, pode cair Vou atirar bem pra cima Ai, eu atirei no lugar errado ainda Vai ser pra mim Não, não vai Nossa, eu tô do ladinho Ai, eu também caí Ai, meu Deus Eu vou cair mesmo Ai, quase caí Vamos lutar Eu vou atirar essa flecha Vai acertar em mim, quer ver? Eu também quero tirar a flecha Vai acertar em mim ainda Que porra, puta Nossa, eu já ia morrer de qualquer jeito Se eu acertasse Vai acertar, vai acertar, vai acertar Vai acertar, vai acertar, vai acertar Cara Eu já fui acertando em você Cara, a lógica Eu atiro aqui Vamos lutar logo Vai acertar, vai acertar O Google tá esperando ali Opa, acertou Ó, velho Só tem vocês Cara, Google Você é homem Lógico, velho Vamos lutar da minha casinha Ah, tá Cada uma em uma casinha Caralho Tô mudando mais uma casinha Uma carinha de homem vai ser mulher Eu vou escolher uma casinha bonitinha pra ficar, falou Ah, tá, claro Eu vou pra outra casinha Vou na rosa Eu vou na casinha do meio Eu vou na rosa Eu vou na casinha verde Pô, eu tô me ouvindo aí Aham Vai É Três Dois Pera Um Pera Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Minigame 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 O que você quer fazer? Não pode jogar com a gente Bora Vai Três Dois Um Já Ai, eu vou primeiro Nem alguma pessoa Não tem ela Não tem ela Já começou Já começou Ai, meu Deus Tem que colocar Já tem ela Não, morri Ah Morri É que eu mudei pra Eu cheguei a pegar a espada de A ferra da dois Só que aí Eu não ia ter falado isso É Só que aí eu mudei pra outra Eu mudei pra Pra Maçal Dourada Pra vocês E a Niki Tô lá na casinha rosa Mais fofa Do mundo Tem uma galinha aqui Merda Eu errei Eu errei Eu errei Muito feia As galamaral Vamos parar com as frechas Minha frecha Acabou Vai Luta na ponte Tô lá no canal Vai 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 Lada Barra Hub Barra Hub Ah, que jogo delícia Tchau.